A nossa receita de hoje é um bolo, mas com recheio e cobertura bem simples, viu? Vamos aos ingredientes? Para a massa, você vai precisar de 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 4 claras e 4 gemas de ovos, 1 colher de café de essência de baunilha e 1 colher de chá de fermento em pó. Para o recheio, 2 latas de doce de leite e, para finalizar, 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro. Vamos começar a preparar nossa delícia? Primeiro, você vai bater as claras em neve. A partir daí, é só acrescentar as gemas uma a uma, sem parar de bater. Em seguida, pode colocar o açúcar e deixe bater até que a mistura fique bem branquinha. Ao final, inclua a essência de baunilha. Misture a farinha de trigo bem devagar. Em seguida, acrescente a água quente, misturando depois o fermento. E torne a bater até formar uma massa homogênea. Agora sim, pode colocar numa forma untada e enfarinhada e levar para o forno, que deve estar pré-aquecido, hein? Deixe assar por cerca de uma hora. Quando tirar o bolo do forno, deixe esfriar. E aí sim, você pode cortar o bolo ao meio. A partir daí, é só acrescentar o recheio de doce de leite. Montar a outra parte em cima. E para finalizar, polvilhe o açúcar refinado em cima do bolo. Bom apetite! E aí E aí E aí E aí Obrigado.